Acharam o coco pelo leito Ah, isso aí chegou pra mim Não deu pra fazer igual não Isso aí não deu pra copiar não, pô Ficou bom, pô É o Perônio É o Perônio É o Perônio O Wolverine O Perônio Se seguir o Wolverine até o final Eu fiquei feliz Olha isso aí, velho Eu nunca vi isso Olha aí Que porra que virou Virou aca ali não É, virou aca ali não O que? O barco virou aca O Wolverine virou um barco 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 Nossa, parece uma camisinha usada, velho Que merda é essa Camisinha usada é foda, viado Vamos jogar o normal Pra gente testar o normal E aí É Vai Foda Música Tchau.